Eu começo a observar, gente, pra ver o que que tá acontecendo. Quando você olha, eu nunca acredito naquilo que o vídeo mostra. Eu sempre procuro olhar aquilo que ele quis esconder no vídeo. Uma coisa que eu tô achando interessante, gente, é que eu tô vendo muito armamento ocidental, mas muito mesmo na mão de Russo. Tô vendo muito armamento. Não sei se isso daí foi armado, eu não sei dizer pra vocês. Se foi armado, se não foi. Mas eu tô vendo muito. Isso é complicado, hein? Isso é complicado. Eu tô vendo muito armamento ocidental na mão de Russo, gente. Armamento anticarro. Isso é complicado. Porque a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, é... Ó, eu não sei, gente, se foi o OTAN que afundou, pô, não sei. Eu não sei dizer pra vocês. Não sei dizer nada. Isso só a história que vai dizer. Meu trabalho aqui é fazer análise. A análise que eu acho é o seguinte, faltam dados confiáveis. Eu não tenho dados confiáveis pra alimentar vocês. Eu pego os dados, mostro e faço análise em cima deles. Tá, eu faço análise. Agora, eu não saio alardeando. Ah, é isso. É não, cara. É, olha, aconteceu isso, pode ser isso, pode ser isso. Isso é análise que se faz. Eu não faço propaganda aqui, né, gente? Não, não é nem fazer engenharia reversa, se eles vão fazer, Diego. Mas eu tô dizendo o seguinte, se tá indo parar na mão dos russos, tá indo parar na mão das máfias também, porque o Nego distribuiu armamento anti-carro lá como quem entrega sorvete na promoção, né? Isso vai dar... Olha, gente, isso não vai ficar assim. Vai dar problema mais cedo ou mais tarde. É, tem depoimento de russo que atirem em ucraniano e de ucraniano que atirem em russo. Vamos esperar as investigações, gente? Eu não vou chegar à conclusão nenhuma. Vamos esperar as investigações? Aí tá virando torcida. Vamos esperar as investigações? É que nem a derrubada do avião. Falei, ó, pode ser e pode não ser. Tá? Pode ser e pode não ser. Vamos esperar as investigações? Tem Tribunal Penal Internacional, tem ONU, tem Corte de Direito... Leva pro Tribunal Penal Internacional. Leva pra Corte de Direitos Humanos. Leva pra onde quiser. Agora, não vou eu julgar, né? Isso aqui não é canal de moleque. Vai no canal de molecada aí, que eles estão julgando direto. Direto, direto. Milhares de visualizações aí. Mas aqui não. Aqui não é pra isso. Tá bom? Aqui não é pra isso aí. Aqui é pra entender o panorama. Aqui é pra entender o panorama.